Falando de moda na Louvre em Ribeirão Preto e hoje trazendo looks, que são da coleção outono e inverno, mas que cabem perfeitamente na nova coleção de verão. E ainda mais, com 70% de desconto. É disso que a gente vai falar hoje? Exatamente, é disso que a gente vai falar nesse momento mágico que é a promoção de 70%, que ainda você pode dividir em até 10 vezes. São peças da linha muito bem escolhidas, peças do outono e inverno, que cabem muito bem no nosso verão que está chegando. E isso é muito bacana, porque na hora que a gente consegue aproveitar uma liquidação dessa, de 70%, para parcelar em 10 vezes e com peças fresquinhas, é muito bom, porque o nosso calor é muito, né? Nós ainda estamos no inverno, mas com sol de verão. Exatamente, por isso que quando a gente vai comprar, seja o inverno, verão, a gente sempre compra adequado ao lugar que a gente vive, né, Lelinha? Bom, então vamos começar por esse primeiro vestido lindo, que é esse tom de fúcsia. Bom, esta cor fica lindo para todo mundo, em loiras, em morenas. E é um vestido que no corpo fica lindo também. Ah, ele é um vestido super bonito da Coach, pode ver que ele tem detalhes diferenciados, tem um blusado e é fresquinho, super adequado. Tem toda a numeração, tem várias cores, Lelinha, e vestem muito bem. Esse vestido, que já tinha um preço bom, custava R$369, agora com 70% de desconto, ele vem para R$110. Gente, você pode dividir em 10 vezes de R$11. Gente, olha isso, é oportunidade. É um vestido, olha. E mais, para quem às vezes fala, ah, mas é de alcinha, eu gosto de usar tudo com sutiã, vai aí uma dica para você. Tem muitos topzinhos que ficam super legais. Hoje em dia não tem essa, que eu preciso do sutiã. Tem muitos topzinhos, topzinhos de renda lindos, que ficam super bacana. E o blusado disfarça, assim, aquela gordurinha mais para quem tem. Ele deixa todo mundo magrinho e alto. É ótimo. Agora, bom, a branca é coringa, né? A branca, veja bem, é uma peça coringa no nosso guarda-roupa, né? Essa branca, por exemplo, sendo super fresquinha, num tecido natural, também é da Coach. Veja você, ela sempre tem um detalhe que diferencia. Tem uma manga ampla, 3 quartos. É uma peça muito, muito interessante, que custava R$ 229,00. Imagina, com 70% de desconto, ela vem para R$ 60,00. É muito barata, é muito barata. Você pode dividir independente do valor que você adquira. Nossa, olha isso. Bom, gente, essa aqui com jeans fica bacana, uma saia preta, uma calça preta. Bom, é coringa, né? É, super coringa, né? O preto, o branco, calça jeans, blusa branca, é sempre um coringa que a gente tem que ter no guarda-roupa. Agora vamos para esse vestido. Gente, que graça, fresquinho, gostoso. É, veja você, a Coach, ela sempre trabalha com uma estampa que faz alguma coisa diferente. Essa aqui, usando taças, ela faz um geométrico. Então, é uma estampa exclusiva também, né? E é um vestido fresquinho que você usa, aquele casual, bem casual para toda hora, que custava R$ 329,00. E agora, com 70% de desconto, ele vem para R$ 90,00. Quer dizer, é muito barato, né? Gente, R$ 90,00 esse vestido. Uma malha super gostosa. E o vestido é aquela peça boa também, às vezes você não sabe o que você vai vestir, o que eu combino, essa calça combina com essa blusa, não combina. O vestido não, é uma veste só que você põe e tá pronta. É, o vestido é uma peça só que você vestiu e acabou, né? Então, é muito gostoso e muito prático. E também vou mostrar para vocês este aqui, que é noite. A gente fez questão de pinçar algumas peças para mostrar um pouquinho do muito que nós temos aqui na Louvre, né? Porque o estoque é grande, tem muita coisa, então você tem que aproveitar a promoção. Realmente, esse é um vestido noite, que faz a linha noite, num trançado muito legal nas costas. Olha, Lelinha. Uma malha de lurex fruta cor. É aquele lurex bem macio, forradinho, midi. Tá vendo? Ele tem umas costas trançadas. Então, ele faz uma balada, faz uma noite, faz uma festa, dependendo se você é uma convidada, até de casamento. E esse também entra na promoção. Ele custava R$ 499,00 e agora fica R$ 149,00. Quer dizer, você muda o seu guarda-roupa, atualiza o seu guarda-roupa com peças muito diferentes, né, Lelinha? Então, aproveite. Essa é a última semana dos 70%. É claro que a Louvre tem uma ponta de estoque. Então, quando a coleção vira, quando nós temos o lançamento, essa ponta toda tem um lugarzinho dela, tem um departamento de ponta de estoque. Mas aproveite, venha ver, você vai gostar e você vai encontrar tudo o que você gosta e precisa. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Música Música Amém.